Estamos de volta e já que hoje estamos falando sobre sustentabilidade, as minas do blog Almoço de Sexta vão dar dicas sobre design sustentável. Confira. Olá, hoje iremos falar sobre design sustentável. O design sustentável é a escolha consciente que elimina ou diminui o impacto ambiental negativo. É um conceito que se aplica desde pequenos objetos a edifícios e cidades, também utilizado na indústria automobilística e de moda. Vejam esses exemplos que encontramos na internet. Um escritório em Amsterdã, todo feito de papelão. Essa mesinha é feita com base de papel reciclado. Com design inteligente, este móvel economiza espaço e os materiais que seriam usados em duas peças se unem em um único volume. Já pensou em reutilizar as teclas de teclados usados e peças de Lego que as crianças não brincam mais? Com criatividade, esses materiais podem se transformar de tampo de banquetas a bolsas. Então, amigos, para preservar o nosso planeta, o lema é reutilizar, reciclar e reduzir o consumo. Essa foi mais uma dica do blog Almoço de Sexta. Até a próxima! E agora vamos para o top design. Vamos conhecer agora a história de um grande design. Saiba quem foi Le Corbusier. É com você, Rafael! Pois é, Débora. Como já falei a semana passada, hoje vamos falar sobre o designer Le Corbusier e um pouco de suas criações. O nome real do designer era Charles Edward. Ele foi arquiteto, urbanista e pintor. Nasceu na Suíça em 1887 e em 1930 naturalizou-se francês. Le Corbusier é considerado, junto com nomes como Mies van der Rohe e Oscar Niemeyer, um dos mais importantes arquitetos na escola modernista. Tornou-se, ao longo dos anos, especialista em projetos de grandes edifícios e residência de alto luxo. Ele lançou uma nova maneira de enxergar a forma arquitetônica no livro Por Uma Arquitetura, gerando inspiração para o estilo internacional. Le Corbusier foi responsável por mais de 32 mil projetos de arquitetura e urbanismo. Entre eles, o edifício Centro-Soyos, em Moscou, e a Casa da Suíça, na cidade universitária de Paris. No Brasil, o arquiteto também projetou o Palácio Gustavo Capanema, antiga sede do Ministério da Educação e Cultura, localizado na cidade do Rio de Janeiro. No segmento imobiliário, o design apostou em uma linha exclusiva de móveis que ganhou seu nome. Foram Espreguiçadeira, Poltrona e Sofá Le Corbusier. As peças foram desenhadas em 1928 e se tornaram ícone do design mundial. Algumas foram criadas em parceria com seus primos, Pierre-Gerrand Lake e Charlotte Perriand, uma coleção de móveis em aço tubular e couro, intitulado Grand Comfort, sendo a LC2 Petit Modelé e a LC3 Grand Modelé. A LC3 é considerada uma poltrona feminina por se sentar numa posição chamada Ladylike. Já a LC2, por ser menor, é conhecida como uma poltrona masculina, que não permite essa posição. Uma coisa que acho legal ressaltar é que Le Corbusier, na época, era muito maquinista. Tinha uma visão industrial e, por isso, essa tendência de traços retos e de tubo em suas peças. Os nomes delas tinham siglas que reafirmavam ainda mais a visão maquinista, sempre presente nas suas criações. Durante 78 anos de vida, Le Corbusier dedicou seu talento e energia à criação de uma nova forma de expressão arquitetônica e é lembrado até hoje através de suas obras. Como já dizia o design, se quiser entender minha arquitetura, tem que olhar minhas obras. Se quiserem entender minha arquitetura, tem que olhar as minhas pinturas. E aí, pessoal, esse foi o Top Design dessa semana. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, entre em contato com o nosso Twitter ou com o meu pessoal, arroba Rafael Monte. Até lá! E a gente vai ficando por aqui. Mas se você quiser falar com alguém da nossa equipe, é só nos seguir pelo novo Twitter do programa. É o arroba ArtDesignTV. Lembrando que, aos domingos, nós temos a nossa reprise ao meio-dia e 30. E se você perder a nossa programação, é só acessar o nosso canal no YouTube. O endereço é o www.youtube.com barra Programa ArtDesign. Eu sou Debra Oliveira e sábado que vem estarei de volta com mais novidades, às 13 horas, aqui na SimTV. Até lá! Isso foi muito rápido. Não, 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 não. Pois é, Debra. Como eu avisei, não. A avisei ficou chata, ficou chata. Rai para o final, né, bichinho? Arte Casa Móveis apresenta Programa ArtDesign. Oferecimento, matéria-prima, tecidos, cortinas e papéis de parede. Toda esquina e Lagoa Nova. Avenida Nascimento de Castro, 1805. Mármore Limitada. Superando limites, conquistando excelência. Música